Música Alguma vez você já viu um objeto pequeno sobrevoando sua cidade e não conseguiu identificar o que era? Possivelmente é um drone. Ele é um veículo aéreo não tripulado, utilizado para fins militares, captura de imagens e vídeos, controle de pestes na agricultura, entre outros. Foi o interesse por esse equipamento que levou os alunos do Centro de Tecnologia a criarem um projeto de construção de drones. Eu sempre tive a ideia de fazer uma coisa, um drone, um quadricóptero, uma coisa assim. E aí um colega me falou, ah, tem dois colegas nossos ali que também estavam afim. Eu entrei em contato com eles, nós disse, ah, vamos fazer, vamos procurar. E no início nós queríamos fazer com drivers de CD, fazer algo mais simples. A gente viu que conversamos ao tempo e, ah, não, não é tão simples assim. E assim nós conseguimos falar com o professor que nos doou a estrutura dele, que é cara e coisa, para nós começarmos a fazer. E nisso um professor se interessou muito, que era o coordenador do nosso curso, o José Bajo, e se interessou bastante e não, eu quero entrar com vocês como coordenador do projeto. E o outro professor também, que é o Carlos Henrique Barrichello, também quis entrar. Os três alunos de engenharia da computação desenvolveram uma placa de controle. Essa placa tem um software embarcado por cima, que é responsável por fazer o drone voar e se estabilizar. Todo o processo de criação dela foi feito pelos alunos. Teve toda uma modelagem e simulação da dinâmica do quadricóptero para a gente conseguir encaixar no nosso software. Por exemplo, ali tem vários sensores, mas como é que a gente vai tratar essas amostras, né, desses sensores, não é tão simples assim. Então nós levamos cerca de três meses para fazer um estudo detalhado de como é que funcionam os módulos, como que os sensores interagem entre si, e como que a gente pode unir tudo aquilo ali numa coisa só, fazendo filtros, e para conseguir modelar o controle dele em si, né. A construção de um drone não é barata e requer conhecimentos de outras áreas, além da computação e programação, como a mecânica, que pode desenvolver os motores utilizados para voo. Futuramente, os alunos querem que todas as peças do drone sejam desenvolvidas aqui na universidade. Eles também querem que ele tenha um voo autônomo, ou seja, sem nenhuma interferência humana. Além da placa, também foi desenvolvida a parte gráfica de um simulador que auxilia nos testes de voo e um sistema de GPS. Eu fiz a parte gráfica de simulador para fazer os testes do drone antes de testar no real, né, para evitar quebra de peça, entendeu? O objetivo futuro do drone é fazer o voo autônomo dele, e com isso ele precisa saber aonde ele se encontra no espaço, e isso que entra o GPS. Daí, a partir dos pontos do GPS, nós conseguimos calcular, dizer para ele, vai do ponto A ao ponto B, sem nós interferir com ele. Ele mesmo vai indo do... Tu apenas aperte start, e ele iria do ponto A ao ponto B, sem nenhuma interferência humana. Através do simulador e do GPS, os alunos conseguem aprimorar o equipamento e se aproximar cada vez mais do seu objetivo final. Criar um drone autônomo que trabalhe com o processamento de imagens. Através da câmera e do software, ele identificará objetos que estão no meio do caminho e o GPS criará uma nova rota para desviar dos obstáculos. Por exemplo, a velocidade das hélices do motor, a posição de onde ele está no GPS, várias coisas. Aí, por exemplo, aqui, eu tenho o exemplo desse mapa aqui, aí a gente poderia colocar... A gente poderia não, a gente vai colocar embaixo um desenhozinho de cima do drone, só um desenhozinho de lado, e com isso a gente consegue mostrar se ele está ladeado, esse desenho vai mostrar ele ladeado. Se ele está virado para o norte, vai mostrar o norte como se fosse uma bússola. E aqui no GPS, tu teria o teu ponto onde o teu celular está, e o ponto do drone onde ele está, e tu poderia ter um terceiro ponto que é onde tu quer mandar ele ir. E aí tudo a gente faria uma interface no celular. Os acadêmicos querem expandir o projeto cada vez mais e integrar outros cursos na construção dos drones. Tchau, tchau, tchau.